Calma, eu sei que você deve estar pensando, meu Deus, eu vou pegar o facebostinho de novo com a Belly Kaffer, mas não, não é isso, é outra coisa, é outro assunto e pra você entender, pega alguma coisa aí pra você comer e beber, senta ou deita em algum lugar confortável, que o assunto de hoje pode dividir algumas opiniões. Opa meus queridos, chusana área, tudo tranquilo com vocês? Eu quero só adiantar que tudo que eu disser do que eu acho é a minha opinião. Em um momento eu quero plantar uma verdade absoluta ou coisa do tipo, porque eu sei que vai ter gente que vai concordar com o que eu vou dizer, e vai ter muito mais gente que vai discordar do que eu vou falar. Então por favor, só bora manter o respeito aqui, porque é opinião, tudo bem? Enfim, vamos lá, pega o... De novo, ele se envolvendo em treta, e pra quem não sabe quem é ele, ele é um tiktoker bem famoso que pra refrescar sua memória, é aquele mesmo dos 1.400 reais pra dançar desanimado. Ele ficou ainda mais famoso depois do namoro com a Belly Kaffer, e toda a treta que deu, que inclusive, eu fiz dois vídeos falando sobre todo o caso. Porém, a treta dessa vez é outra, ele recentemente decidiu fazer uma tatuagem nova no pescoço com o formato de alce, que pra quem não sabe é um cervo, na realidade o maior dos cervos. Pelo menos é o que tá escrito aqui no Google, já que eu não sou nenhum especialista dos alces da vida. Mas enfim, beleza. Dias se passaram e tudo mais, umas pessoas acharam que combinou, outras não. Coisa normal da vida, né? Só que... é agora que o vídeo começa. Existe um tiktoker chamado Vlad Hushing. Desculpa do fundo do meu coração se eu estiver pronunciando o nome dele errado, até porque eu não sei pronunciar, eu nem sei quem ele é realmente. E dando uma pesquisada breve pra fazer esse vídeo aqui, eu descobri que ele é uma estrela do tiktok, e conta com mais de 7 milhões de seguidores por lá. O cara realmente é bastante conhecido, e uma das coisas que chamam muita atenção é porque o cara é sul-coreano. E aí vocês já sabem das menininhas amando o garoto porque ele é bonitão, né? Eu acabei entrando no perfil dele, no Instagram, no Twitter, e eu confesso, o cara realmente é boa pinta. É um baita mão da porra. E ele aparentemente ama tatuagens, tanto que é notório o tanto de tatuagens que ele tem pelo corpo. E um pouco que eu estudei sobre ele, parece que alguns fãs falam que em algumas tatuagens, é ele quem desenha e bota muito carinho nos desenhos, botam significados e tudo mais. Só que agora que o Pegal entra na história novamente. Depois do Pegal fazer a tatuagem e postar o vídeo, inúmeros fãs do Vlad começaram a marcar ele lá no tiktok do Pegal, dizendo que o Pegal havia copiado e plagiado a tatuagem do Vlad, e como não foram poucas marcações, isso chegou no Vlad. E agora, começamos o pronunciamento dele. Quando ele viu a tatuagem do Pegal, ele postou lá no Twitter o seguinte, vai estar tudo traduzido, tudo bonitinho, mas ele postou tudo em inglês, beleza? Acabei de ver que um cara tem a mesma tatuagem no pescoço que eu. É tão horrível que ele nem perguntou nada. Carinha de trecho. Seria bom se ele fizesse essa tatuagem em outro lugar, mas essa é minha ideia. Ele fez até o hieroglifos. Hieroglifos? Eu não sei como se pronuncia isso daqui. Só que pra quem não sabe, são as escritas em japonês na tatuagem. Bem, pelo menos não são como os meus. E eu não entendo essas pessoas. Isso realmente é muito estúpido da parte dele. O Vlad termina escrevendo. É triste. E bota as duas imagens lado a lado. A do lado esquerdo é a tatuagem do Pegal, e a do lado direito é a tatuagem deles. E convenhamos aqui, pessoal. Vamos analisar. Vamos ser bem sinceros. Existe sim muita semelhança, só que a gente não pode dizer que isso daqui é um plágio, que isso daqui é uma cópia explícita, que isso daqui é um roubo de arte, mano. Inclusive, eu separei uma outra foto da tatuagem do Pegal, e vamos comparar isso aqui melhor. A do Pegal é notório. É uma caveira de alce, tem sim a escrita em japonês, só que dá pra ver que é um alce. É um desenho de uma caveira de um alce. E a do Vlad, na minha visão, é um crânio de algum bicho que eu nunca vi na vida. Com chifres parecendo, na realidade, mais o Shinigami de Death Note do que qualquer outra coisa. Compara, vamos ser sinceros. Tá longe de os dois serem um alce. Ou da tatuagem do Pegal ser uma cópia explícita da tatuagem do Vlad. Tá longe de ser um plágio. Como eu disse, tá longe de ser um roubo de arte. O Pegal pode ter se inspirado pra fazer a tatuagem dele? Pode. Porém, ele mesmo disse que não. E então, quem sou eu pra dizer que ele se inspirou ou não, se o próprio disse que não? E se ele tivesse se inspirado, isso é errado? Eu não sei. É muito relativo. Porque eu, pelo menos, não acho. Tem gente que acha errado, e tem gente que acha que não tem nada demais nisso. E convenhamos aqui, pra mim. Se eu achasse errado, eu jamais faria as tatuagens que eu tenho. Pra vocês terem ideia, a ideia da minha primeira tatuagem veio a partir de um desenho da estátua de Cesar com o sol atrás. Que, inclusive, eu não tô encontrando aqui na minha galeria, velho. Puta merda. Eu vou tentar procurar e mandar pro editor colocar na edição. E aí, depois de ver o desenho, eu gostei muito e me inspirei pra fazer a minha tatuagem. E, de fato, saiu a minha tatuagem. Eu me inspirei num desenho pra fazer um novo. E eu não acho errado isso. Assim como eu acho que a tatuagem nova do Pegal não é um plágio da tatuagem do Vlad. Eu achei meio desproporcional ele dizer que o Pegal roubou o desenho dele, que é triste e tudo mais, sendo que não tem absolutamente nada de roubo ou coisa do tipo. E por que tio Sambo se acha desproporcional? Porque inúmeras pessoas, então, decidiram atacar o Pegal, sendo que, pô, o cara só tá com uma tatuagem parecida. E eu não acho isso justo, saca? O Vlad ainda postou, depois de tudo isso, o seguinte. Quando comecei a fazer tatuagem, tinha 17 anos. Tirei esboços do Pinterest, mas fiz de onde não tinha visto mais ninguém. Então, mudei o tatuador, com quem ainda inventamos algumas coisas juntos, ou fazemos molduras de mangá. Então, agora, estou muito triste, porque o cara roubou uma ideia de tatuagem, que também fez no mesmo lugar que eu, carinha tricho. Se ele tivesse feito em outro lugar, eu teria ficado em silêncio. Mas é literalmente a mesma coisa. Ok, eu espero que ele perceba, com o tempo, que não é muito bom fazer isso. E desculpa, de verdade, para quem estiver do lado do Vlad. Eu entendo que a tatuagem dele possa ter um sentimento envolvido e tudo mais, mas, pô, falar que o Pegal roubou a tatuagem, eu não concordo nem um pouco. Dizer que é literalmente a mesma coisa, não é verdade, porque não é verdade, tá ligado? Eu, tio Sam, não concordo em ver as pessoas atacando o Pegal, por um motivo que eu não acho necessário para ataque. Pra mim, na minha opinião, o próprio Vlad, ele se contradiz quando ele disse que pegava esboços do Pinterest e mudava o desenho com o tatuador. E depois disso, reclamar do Pegal, porque provavelmente o que o Pegal fez foi exatamente a mesma coisa que o Vlad também fazia, de se inspirar em tatuagens da internet e mudar o desenho com quem vai tatuar. Mas, enfim, é só a minha opinião. Eu entendo bem quem não concorda. Inclusive, se tu concorda ou discorda com tudo isso, comenta aí seus pontos pra mim dar uma lida. Quem sabe eu não mudo de ideia, só por favor, sem ataque. Isso não é saudável pra ninguém, saca? Bora manter o respeito por aqui. De novo, eu volto a ressaltar. Na minha opinião, a tatuagem do Pegal não tem nada a ver com a tatuagem do Vlad. Uma não é cópia da outra. O Pegal não roubou a arte do Vlad. Mas lembrando, isso é só a minha opinião. E se você não concorda, comenta aí embaixo que eu vou ler com todo carinho do mundo. Pra quem não me conhece, eu sou o tio Sam. E é isso. É por isso que eu tenho um canal de opinião. Pra falar o que eu penso. E se muitas pessoas não concordarem, tá tudo bem. É pra isso que existe canal de opinião. Valeu, falou e é nóis. Até a próxima. E fui. Beijão. Tchau. 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 Tchau.